Alô, 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 alô! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! É novas tecnologias, para nós é complicado, pronto! Eu nunca apanhei a perder a cusa, vou contar os seguintes na olhada, se o som não sai drito, se a imagem está drito, vou contar, vou falar em algum cusa pelo menos, vou deixar algum sinal, vou deixar algum comentário. O som não sai drito, se o som está bem, a imagem fica bem, se tudo está drito, né? Ah, obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado, Rui! Perfeito, perfeito! Não espera só que a gente entra um bocadinho, porque senão, por aliás, é um cusa, é um cusa rápido que nós fazemos ali. Página de Nova Loura, então eu queria fazer a iniciativa, desafiando para a iniciativa ali de deixar uma palavra para fazer o momento que nós vivemos no mundo e complicado, então não aceitamos, não aceitamos, não teremos muito entendido o pé com as coisas ali, mas não te espera como a bota gosta, não te espera como ainda sai drito. Vamos lá ver! É assim, primeiro viagem na minha vida que não faz um live, nunca apanhar para o pé como é que a coisa está fazendo, nunca, nunca tenho nem dito para ela, minha dito e só para cantar, só e acabar. A gente espera com o mar, pelo menos para a quinta entrar mais um bocadinho, se quinta entrar mais um bocadinho, para não poder fazer isso direto ali, uma contribuição que não dá para a página de Nova Loura. Nunca pude ficar indiferente a essa pandemia que assolou o mundo da Oz e é uma coisa incrível. Então nunca pude estar indiferente a essa situação de que não está, não está pela que a quinta são, para cumprir com regras, que os organismos competentes não orientaram, o que estão falando para não fazer isso? Ok, minha sobrinho, obrigado. Falando o papel, mantenha, fala Rui, mantenha, dá-lhe um grande abraço de mim. Um grande abraço, minha sobrinho, um grande abraço. Semana fora, nunca pude ficar indiferente a essa situação de pandemia. Então, a única coisa que não tem que fazer, não tem que resguardar, não tem que ficar na casa, não tem que fazer quarentena. Minha canto de encasar na rua, nunca pude fazer nada. Mas essa é a melhor prevenção que não pude fazer, para não ajudar um outro, para não poder tentar combater. É vírus que perturba a situação do mundo completo. Então, perturbaram a nossa vida, principalmente a nós que vivemos de música, a nós que vivemos de animação, onde é que o local de nosso trabalho está tudo fechado. em uma situação muito delicada para nós. Mas não tem a fé na Deus, como se não unir, se não juntar, não é consigo combater. E então, estou a fazer apelo para toda a comunidade africana, não só, para todo o povo em geral. E na Portugal, na Guiné-Bissau, na diáspora espalhada para o mundo. A Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau, com muita responsabilidade, porque é um problema muito sério. E mais sério do que o que eu não pude imaginar. Porque nós tivemos canto de Guiné-Bissau que moria no mundo, canto de Guiné-Bissau que está infetado. Então, nós tivemos tomar consciência de comer algo muito sério e nós tivemos ficar na casa, não sofrer, não ficar na casa. e nós tivemos que passar para mim. Não tenho nem dias melhores, mas adiante. É verdade. Portanto, a mim tenho pouco tempo que não tenho estar com vocês. É uma coisa que foi feita assim, de improviso. Mas hoje, ao longo do dia, é a página Nova Lour. E tem vários artistas que não passam de negócio de quatro horas de tarde, a começar a mim sim. Dizem negócio de quatro horas até vinte e três horas, ou seja, onze horas de noite. Vamos ter a oportunidade de um baico manga de artistas de Guiné que não passam ali a hoje. Eles os convidaram, os convidaram também, mas, infelizmente, nunca pude estar com o tabacalha, porque não é bem, não é bem cumprir com as regras que quem te pede para não cumprir. Não tem mais que sair da nossa casa, para não bater um tabanão cao, para não tocar nós três, no mínimo a mim, Juco e Jânio, mas, infelizmente, nunca pude fazer, porque a dona quebrava completamente as regras de jogo. E então, e bem sobra para mim, porque, e que lá, a amiga está cantando, e fala a minha que eu tenho que sofrer, a boca não é fácil. Portanto, nós estamos ali hoje, nós estamos ali no nome de Tabanca Jazz, para não vim dando voz, para não serem solidários com todos os guintos que abraçam. É forma de combater, é pandemia. Então, nós temos que juntar, não próprio, e Tabanca Jazz, que pode ficar bem diferente a situação. O manga de guintos está pedindo para não fazer música, mas, às vezes, a inspiração é uma coisa que bota a corda, para não fazer música, para não fazer música. É uma coisa que acaba na cabeça, não se tudo. E então, tanto mais que não tem grandes formas de distrair. Na vim tem nenhum dia, na vim tem nenhum dia, que vim combina com Karina, que também com o Kipaj não fica na casa. Também vim com o vosso durante mais algum tempo, para preparar um repertório um bocado mais amplo, graças à iniciativa de Manecas Costa, que teve a iniciativa de, como se assim, primeiro direto, que não está aproveitando para felicitar o meu vizinho. E foi algo maravilhoso, e foi algo muito marcante. E logo depois de que Manecas Costa faz aquilo direto, ali não está sentando na Jumbei como outra manga de outros artistas fazia também. Então, muita espera que Maneca, enquanto não está obrigado a ficar na casa, não não bate a Jumbei. Não há oz, mas de ali, mais uns dias diante, não vim preparar um repertório mais vasto, tanto de Tabancalhaço, como de Músicas, e algumas outras músicas de outros artistas, de Guiné, e não só. Para não poder Jumbei um bocadinho, mas Jumbei sabe, não passa um momento. Para não passá-lo, para não divertir. E pronto, olha, me pensa com uma, um papel de mais ou menos tudo que me tem para que falar bossa, acabou, acabou expui, boa cabeça, onde é que multidões tem, boa evita, boa evita, aglomeração de Guintes, boa evita estar na boa antiquidistância, com uma antiquidistância de segurança, entre um outro. Vou sair só na, na casos muito específicos, onde é que vou ter que sair de casa, para comprar algumas coisas que não fazem bossa, falta na casa. Só aqui, restrito situações que vou sair de casa, porque senão, esse poder prolongar por muito mais tempo, depois, e um prejuízo para o nosso estúdio, e prejuízo para a economia, e prejuízo para todos os setores da nossa sociedade. está, está afetado, então. Mas pronto, a nós tudo de Garanda, a nós tudo, manga de Guintes, tudo Guintes Sib, que é que é difícil, mas nunca está demais não chamar atenção, porque não papel ali próprio que ir lá, já que não tem, não teneis facilidade de poder entrar na boa casa, assim com que vos portas. Então, não aproveita para chamar vós atenção, mas um prejuízo, não, não cumpri, não cumpri regra como deve ser, para não dizer se não está combater o vírus ali, que vem cansando a cabeça, a nós tudo. E não está pedindo para chegar a Guiné, para ir na Guiné, para ir afastar de Guiné, porque não tem ali alguns casos na Guiné, mas para Guintes tomar consciência também, porque não tem alguns vídeos que vêm de Bissau, que é muito preocupante, realmente preocupante. Às vezes, é que eu tenho consciência ainda de que é que é o coronavírus. e, então, não toma consciência, não pensa seriamente para não poder combatê-lo. A Guiné canta duas músicas som, depois da Guiné Espírito de Voz. A Guiné canta som duas, porque eu tenho tempo, mas logo a seguir talvez, página Nova Loura vem, entra, vem, já vem, entra, já vem, entra, com outro artista, com outro, com outro parte da animação de todo dia e noite. Então, muita espera, com uma boa negócio até o momento. É assim, uma música que não, não, também, calhar, que não facil, na, na álbum Sentimento, sem calhar, ou se não, aí foi na Sentimento, ou foi na álbum Esperança, talvez. A música tem já, tem uns tempinhos. Mas a música é bonita, a Manga de Quinto gosta, a mim também gosta de chutar. Amiga, Manga de anos passam caô já. Manga de这样 demais, Que ela nos querja. Commodificando... Manga de Anos passam caô já. A música... Manga de anos passam caô já. Canto o tempo longe, um cacibiribu Na vida e sim, Deus com caseta Na vida e sim tem Câncerá, o pumbinho pra terra branco A mim busca a vida Sim, boa amiga Câncerá, o pumbinho pra terra branco A mim busca a vida Sim, boa amiga Imigração, o pumbinho pra terra branco Sim, condição também Sim, condição também Que puder estar com o Imigração, o pumbinho pra terra branco Sim, condição também Na sofrir, um dia no vida na compudê Pra não viver, sabe, amigo Pra não viver, sabe, amigo Minha corzão Cala som do pumbinho Cadaquim na fala de sil Manca um porta Minha corzão, o pumbinho pra terra branco Nunca conheço e outro Minha corzão Para Deus nascebo na fala E são uma corzão E são uma boa moção E são uma boa moção E são uma boa que sonhou Minha vida E são uma boa moção E são histórias que faço E são histórias com contato Minha corzão Minha corzão, o pumbinho necebo Minha corzão, o pumbinho pra terra E são uma boa moção Minha corzão, o pumbinho pra terra Minha corzão, o pumbinho pra terra O Espanyol Deus nasceu O jus está lumbiando a vida O falas está cantando que cantigas bonito O boca está batendo a fome Na boca está descansando O jus está lumbiando a vida O falas está cantando que cantigas bonito O boca está batendo a fome De beijar, pingo, pão caricial Eita, bravo! Bravo, 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 bravo! Muito espero que uma boa gostar, boa na gostar Muito espero que uma guintena goste A minha time vai estar ali E tão bom se vir com uma na cantar para vocês E agradável, muito bom! Obrigado! Infelizmente, estou encastando a lei que a guintena escrevi Mas não se vir com uma guintena Vai mandar algumas mensagens Obrigado! Muito obrigado pelo carinho! Muito obrigado pelo carinho! Bom apreço! Obrigado! 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 Bom se vir com uma... Que a gente se sinta na sua casa Que se é família Vem aproveitar Esse é um momento de reflexão também Um momento onde é que não deve parar Para refletir Porque o mundo para A vida de um vírus Um coxacinho que não te pensa como é que é nada Ali o mundo para E consegue paralisar o mundo Cada quem se sinta na sua casa O nosso trabalho que é importante O nosso não ter tempo para não filhos Não ter tempo para não amigos Não ter tempo para não filhos Notar da valoura Fator humano Em peça como é que depois de tudo é que a coisa passa A hora que a pandemia passa A hora que a situação A hora que a gente não retoma a normalidade Eu espero que a gente já comece a ser vindo de exemplo Está servindo de reflexão para nós tudo Para não encarar a vida de maneira diferente Não perdem o outro Não estamos perto do outro Não viver mais para acompanhar Não se é o mais humano Não deixa de ser tão apreendido a bens materiais, porque ali um vírus que para e que tem rico e que tem pobre, não custa nem a nós tudo. Quem é rico, quem que tem dinheiro, manda ela e sinta dentro dessa casa e que pode sair. A nós que coitados ali não sinta na nossa casa e não que pode sair. A única diferença é que irá lá. Para mais que não papear, para mais que não ajude. A nós não está tudo igual, ao ser humano não está tudo igual. Não ser obrigado a sinta, a fazer quarentena, estando na nossa casa. Portanto, é bom e pode ser um momento de reflexão para não parar, não encarar a vida de outra maneira e não pensar mais na próxima. Não ajuda a um outro, não pensa mais na companheira, que não perde tempo, que não deseja estar com um outro, que não deseja ajudar a um outro. E pensa com aquilo que é a coisa mais importante que tem, amizade, família e fatores muito importantes. Portanto, amizade, espera com tudo isso, amizade, servindo de exemplo, para não melhorar a nossa atitude no dia a dia. E pensa com uma nabim de speedy, nabim de speedy de voz, fazer um esforço grande para tentar esticar momentos ali. Nabim canta uma música que faz parte de um último álbum, que é uma manga de guantes gosta também, bom. Música 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 Amor, aboi de mim, diz a mundo, vai, cabo ouve ninguém. Música 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 Obrigado, 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 obrigado Inhaguentes Obrigado Bona Bim fica Bona Bim fica com manga de outros artistas que na Bim passa ali é dia da roça E na Diz de Abós um continuação de um feliz domingo junto de boa família Aqueles que estão em som também, dito que tem, vou sofrer Aqueles que tem que ver trabalho por obrigação Têm que com o que quiser viver, vou ver com cuidado Vou proteger Vou servir aquelas medidas de segurança que não tem que ter E que é preciso no papel, mas havia aqui no estúdio civil E então Não agar de cima as um viás Não valor Manera que é convidão É dão a oportunidade De ser do quinquen na Iábrez O festival não fica na casa também De ser do quinquen na Iábrez Então É na fácil a hoje É na fácil amanhã Portanto Não prometi vós um coisa com a Dentro de dias Na sequência de que que manecas gosta fácil Não vim sinta com vós durante pelo menos uma hora de tempo Para não lembrar Manga de cantigas Enquanto no papel ativo Aquilo dia é que Enquanto não sai do dia de papel No papel ativo Não vim cantar para vós Talvez Se vou poder Na página de Tabanca Jazz Oficial Se vou poder Vou te ajudando Vou te apoiar músicas que vou me ouvir Dentro do possível Não tenta fazer minha melhor Porque é fácil Eu não toquei músicas a minha som É fácil não estar habituado Toquei com o meu grupo Não está a estar a mim Ju, Jânio e companhia E então Muita espera Muita espera Com uma Tanto Karina Como manecas Tudo que te vim Diz que não apoia Não fica na casa Minha sobrinha Não vim mandar-lhe foto Vim fazer cartaz Não vim cuidar um dia Não vim de um bem Não disse vós Não dá vós Que que me pude Que que me se lhe dá De minha maneira Com todo o carinho Com todo o amor Lhe na fundo De minha coração Não dá vós Para agradar bons dias Na casa Não vim despedir de vós Obrigado Para bom carinho Obrigado Para bons Aplausos Para bons mensagens De apreço Obrigado por tudo E pronto Um dia Não vim contra ali Estaria Não consegui Não consegui Quase meia hora Não consegui Quase meia hora Mas não vim contra mais Não vim contra mais Beijinhos Beijinhos Abraços Abraços Um gostatinho De vós Um gostatinho De vós Para Deus Liberar na demofonesa Para Deus Abençoar na terra Para Deus Abençoar Para esclarecer Para ir com a cabeça De não Dirigentes E cada vez Mais Pensar Na 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 Povo de Guiné Que não sofre Tio Nos dirigentes Pensa um bocadinho Mais no povo Para não Dixa de Guerrer com o companheiro A nós tudo Irmão A nós tudo Não pensa bem Para Guiné Vou poder ser De um corpo Partidário Vou poder ser De outro corpo Cada quinta Se não vai De vir na fundo Na fundo A nós tudo Não luta Para bem Estar de Guiné Cada quinta Fazer de si Manera Não tem De apoio A Guiné Não tem Taler O nome De Guiné Com dignidade Para ir Fronteiras Cada quinta Se cada um De nós Não faz Não parte Cada quinta Fazer de direito Não tem Tudo a ganhar Não tem Uma terra Pequenina Não tem Uma terra Rico Não tem Um povo Humilde Não tem Um povo Hospitaleiro Não tem Um povo Singular Um povo Único Ele que me falei Quando não toca Na estádio 24 de setembro De um momento De um espetáculo Que me falei Que pinta-se Como A nosso E melhor Povo De mundo Acabou Duvida Nunca Como A nosso E melhor Povo De mundo Obrigado Beijinhos Beijinhos Abraços Abraços Sempre Micas Cabral Enquanto Deus Dá-me vida Com saúde Não tem Tenta Sendo Que pecador Melhor Para vós Obrigado Tchau 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 Tchau